Será que existe essa história de parto seco que as pessoas falam? Olha, toma cuidado, a bolsa já estourou, o bebê vai ter um parto seco. Eu confesso que toda vez que eu escuto essa história de parto seco, eu só consigo imaginar naquelas cenas de desenho animado, sabe? Que o personagem vem correndo e pula numa piscina, ai, a piscina não tem água, e ele, paf, te dá de cara no fundo da piscina. É a única coisa que eu consigo imaginar para um parto seco como sendo um grande perigo para o bebê. Não é um perigo, gente. A gente precisa entender, na verdade, o que seria a falta de líquido dessa criança. Isso sim, os bebês que diminuem a produção de líquido, que tem um líquido produzido por algum tipo de sofrimento, algum tipo de restrição, algum tipo de insuficiência da placenta, bebês que não estão produzindo líquido porque eles estão tendo alguma dificuldade dentro do útero, para eles sim a gente precisa avaliar a possibilidade de um parto vaginal não pelo fato de não ter líquido, mas pelo fato da falta de líquido indicar que, na verdade, eles não estão tão bem assim. Talvez eles não tenham reserva para suportar um trabalho de parto. Então, para esses bebês, pode ser que uma cesariana seja a melhor opção. Mas para os bebês que perderam o líquido porque a bolsa rompeu, tem muitas horas de bolsa rota, que nem as pessoas falam, então o líquido vai acabar e o bebê vai ter um parto seco, isso não existe. Primeiro, por motivo número um, o líquido não para de ser produzido nunca, porque o líquido é basicamente xixi do neném, e o neném está fazendo xixi o tempo todo. Então, completamente seco não vai ser nunca. Segundo, que quando a bolsa rompe, o bebê faz uma rolha ali no lugar onde rompeu e segura algum líquido para cima dele. Então, assim, estar completamente sem líquido é muito difícil. Terceiro, que o principal problema que o tal do parto seco traria seria comprimir o cordão do bebê. Às vezes, quando o bebê não está em líquido para flutuar aquele cordão ali, pode acontecer do cordão ser comprimido numa parede do útero. O bebê apertar o cordão ali na parede do útero. Isso pode acontecer. Pode. Mas aí, o batimento cardíaco desse bebê vai diminuir, a gente vai conseguir diagnosticar e vai fazer alguma manobra para tirar o bebê dali, movimentar a mãe, fazer algum tipo de coisa para que o cordão descomprima. E uma vez descomprimido, se o bebê ficar bem de novo, parto que segue. Se o bebê não ficar bem depois da descompressão, ok. Aí a gente pode indicar uma cesariana se necessário for. Mas não existe uma indicação de cesariana porque rompeu bolsa e o bebê vai ficar sem líquido. Não existe parto seco, galera. Isso é mais uma das coisas que se usa por aí para indicar cesariana sem indicação. E existe uma coisa que vocês vão perceber, enfim, se vocês chegarem até mais para frente da gestação, é que no final da gestação o líquido realmente diminui. Mas diminui porque diminui mesmo, diminui para todos os bebês. Então é normal que no finalzinho da gestação, quem passou de 40, 41 semanas, comece a ter uma oligodraminia, que é essa diminuição de líquido, e que é fisiológica. Bebês de 41 semanas, 40 semanas e vários dias, eles têm menos líquido mesmo. E isso também não indica cesariana. Então vamos lá, galera. Não existe parto seco. Existem sim bebês com baixa produção de líquido amniótico que podem se beneficiar de uma cesárea se essa baixa de líquido amniótico for por um outro motivo que não romper a bolsa. Então rompeu bolsa, corre para o hospital porque isso é perigoso, o bebê vai ter um parto a seco? Não existe. É mais uma fake news da obstetrícia. E agora vocês já sabem e vocês também não vão cair mais nessa, tá? Não existe parto seco, não existe bebê que não produz nenhum líquido, a não ser os que têm algum problema, mas não é desses que a gente está falando, a gente está falando dos bebês sem complicação. E seu parto pode acontecer mesmo depois de várias horas que a bolsa já rompeu. Não precisa se preocupar com isso. Não é porque saiu muito líquido que agora o bebê está sem nada lá dentro. Certo? Mais uma da série Vamos Divulgar por aí. Não deixem as mulheres serem enganadas por notícias falsas. E um beijo para vocês, até a próxima. Curte o vídeo, compartilha, ativa o sininho. E a gente se vê em mais um fake news da obstetrícia daqui a pouco. Então... E aí E aí E aí E aí Obrigado.